Fala galerinha que curte o canal do Tio Alex, beleza? Como vocês estão? Então vamos lá, hein? Vou tentar gravar alguns pedidos, pessoal, porque realmente está bem corrido, mas graças a Deus não tenho do que reclamar E são canais e muita coisa, e fora a empresa, de vez em quando eu vou conseguir estar atendendo cada um Então eu vou ensinar uma canção de Vivaldi, tá? Uma canção clássica, chamada As Quatro Estações E nós vamos tocar um movimento das Quatro Estações, ok? Que é o Verão, se eu não me engano, essa parte, ok? Se eu estiver errado, eu vou editar e vou colocar o nominho certo, mas se eu não me engano é a parte do Verão Então nós vamos usar o Dó grave e cegar as notas, ok? Vou tocar devagar para você me acompanhar E aí E aí E aí E aí Beleza? Canção de Vivaldi, muito famosa Um dos movimentos das facitações E aí você acompanha direitinho Até você tocar na velocidade normal Valeu galera, fui!